O senador José Serra foi o único a votar contra a PEC que amplia uma série de benefícios sociais, entre eles o Auxílio Brasil. A medida também decreta estado de emergência no país como forma de tornar possível o reajuste dos benefícios sem ferir a legislação eleitoral. O parlamentar argumentou que o pacote viola a lei de responsabilidade fiscal e fura o teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas do governo. As medidas na visão dele vão levar a uma perda da credibilidade fiscal do país, o que pode alimentar a inflação e levar o Banco Central a elevar ainda mais os juros. Na votação no Senado foram 72 votos a favor no primeiro turno e 67 no segundo. Serra foi o único a votar contra nos dois turnos. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. O Partido dos Trabalhadores definiu quanto pretende gastar na campanha do ex-presidente Lula à presidência. De acordo com o jornal Estadão, a sigla reservou 130 milhões de reais para os dois turnos das eleições. O número representa 26% do fundo eleitoral recebido pelo partido para as eleições. No total, o PT tem direito a 499 milhões de reais do fundão. Nessa quinta, o Tribunal Superior Eleitoral definiu que cada partido poderá destinar até 88 milhões de reais para o primeiro turno nas campanhas à presidência. Já no segundo turno, as siglas poderão utilizar até 44 milhões de reais do fundo. Na última segunda-feira, o cantor gospel Sérgio Lopes sofreu um AVC isquêmico. Ele foi levado às pressas para o Hospital de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ao Pleno News, Gabriel Lopes, filho de Sérgio, explicou que seu pai está com uma recuperação lenta. O artista fará mais exames e a família cria na recuperação dele. Gabriel contou que Sérgio está falando devagar, mas que está consciente. Ele também contou que ainda não sabe a extensão do dano que o AVC provocou. Sérgio Lopes segue sem previsão de alta e ficará em observação. Nesta quarta-feira, um professor de sociologia foi demitido do colégio Visão, em Goiás, por ter utilizado uma charge com crítica à polícia em um exercício para a turma do ensino médio. O desligamento do professor Oswaldo Machado da Silva Neto foi motivado após o youtuber conservador Gustavo Gayer repudiar a atitude do professor em um vídeo publicado nesta segunda. No exercício polêmico em questão, Oswaldo questionava aos alunos qual elemento do Estado que estava sendo retratado na tirinha. A imagem mostra um personagem fazendo comentários ao ler um jornal. Abre aspas, mais um assalto em São Paulo. Ainda bem que temos a polícia para combater a violência em prol da barbárie. Fecha aspas. O professor se defendeu afirmando que a tira era sobre o aspecto do Estado. Ele também afirmou que havia mostrado o conteúdo dos exercícios à direção da escola, que, segundo ele, deu carta branca. O general Walter Braga Neto foi exonerado da assessoria da Presidência da República, o que indica que ele deve ser oficializado como vice de Jair Bolsonaro na chapa. É importante lembrar que, para ser candidato, é necessário se desvincular de cargos no Executivo Federal até o final de junho. A saída foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O ex-ministro da Defesa e da Casa Civil também vai cuidar da organização do Comitê Eleitoral, que passará a funcionar oficialmente neste mês. Quem vai assumir a assessoria no lugar de Braga Neto será José Vicente Santini, que atuava como secretário nacional de Justiça no Ministério da Justiça.